Feijão agrada marido. Essa receita tem esse nome, mas ela vai agradar toda a sua família. Comece colocando para ferventar 300 gramas de bucho picado. Vamos espremer meio limão aqui por cima. Em seguida, coloque sal a gosto, uma folha de louro, coloque água até cobrir e vamos deixar aqui cozinhando. Fazemos esse processo para tirar aquele cheiro forte do bucho. Vou deixar ferventando aqui de 10 a 15 minutinhos. Enquanto isso, em uma panela eu adicionei 3 colheres de sopa de óleo, 100 gramas de bacon defumado e vou deixar esse bacon aqui até dourar. Depois que o bacon já estiver douradinho, acrescente 3 dentes de alho picadinhos, 1 cebola picada e vamos deixando aqui refogando junto com o bacon. Depois acrescente 1 gom de calabresa picado. Eu piquei aqui em rodelas finas, mas você pode picar da forma que você quiser. E em seguida, acrescente 1 tomate picado, meio pimentão verde picado, 1 cenoura picada em rodelas e continue refogando. Enquanto isso, vamos escorrer a água do bucho que já ferventou. E em seguida, coloque o bucho aqui na panela. Coloque sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 1 colher de chá de chimichurri, 1 colher de chá de páprica picante, meia xícara de azeitonas picadinhas e vamos refogar aqui por mais ou menos 5 minutinhos. Agora cubra com 1 litro de água, tampe a panela e deixe cozinhar por 20 minutinhos depois que pegar pressão. Prontinho, já passou esse tempo e depois de destampar a panela, acrescente 300 gramas de feijão branco já cozido. E quero aproveitar para mandar um grande beijo para Cida Ruiz, de São Paulo, que está aqui assistindo nossas receitinhas. Muito obrigada pelo carinho, Cida! E para finalizar, vou acrescentar aqui salsa e se quiser pode colocar cebolinha também. A quantidade é a gosto, pessoal. E se vocês quiserem, coentro também fica uma delícia. Agora misture e deixe cozinhar aqui por 5 minutinhos. E olha só que delícia, gente! Esse feijão agrada marido. Aqui em casa agradou foi toda a família porque ficou simplesmente delicioso. Então é isso, meus amores! Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!